Música Legal, estamos de volta com o programa show do esporte aqui pela TV Rio Hoje falando da abertura do campeonato quarentão da ASVEP Perguntando minha amiga Edilson e o campo O Félix já disse que já deu uma melhorada muito lá no campo Essa questão de regulamento Como é que vai funcionar os outros clubes que vão participar do campeonato quarentão Então Rogério, no tocante ao campo Eu até aproveito aqui a oportunidade também Para agradecer o departamento de obra da prefeitura, o Geraldinho, o Carlinho Que realmente deu, quando a gente olhou aquele campo lá há um mês atrás Realmente eu estava meio desanimado Porque a enchente veio mais uma vez Mas a natureza ali, ela é perfeita, ela recuperou o campo E com o serviço que nós fizemos lá, eu já estive hoje lá com o doutor Tiago Vamos estar hoje à tarde lá para deixar tudo pronto para amanhã cedo E agradecer, se eu falar aqui que está 100% Não está, a gente sabe que não está Porque o campo não está igual ao comercial, não está igual ao campo do Piraquim Mas o que foi possível fazer foi feito Se precisar mais alguma coisa nós vamos fazer Para dar uma condição daqueles atletas ali que estão desenvolvendo o futebol Quanto ao regulamento é muito simples, são cinco equipes São as que jogam amanhã o Serra Negra com o Tiradentes No domingo nós teremos Santo Antônio em Gramados E mais o Viracopes As equipes jogam entre si E saem os dois melhores colocados para fazer a grande final E isso aí nós já temos hoje o reforço do doutor Tiago Que está de volta Que nos auxilia muito Ele que é vice-presidente da ZEP Por motivos de força maior Estava ausente, mas está de volta E é o grande reforço que nós temos para o nosso time Durante o ano de 2012 Ele foi lá no Cruzeiro fazer um teste Mas logo o Cruzeiro fazer teste Não tem jeito não Tiago, a expectativa da gente é sempre de um grande campeonato Pela qualidade que a gente tem de jogadores Pela melhoria que a gente tem no campo agora Então assim, sempre se cria uma expectativa muito legal Para o Campeonato Quarentão Rogério, o interessante é o seguinte Campeonato, todo campeonato que tem lá embaixo Muito raramente se vê uma confusão Todos obedecem Inclusive o criador de casa do lado de lá, o Anselmo Se o juiz expulsou, até ele sobe lá para o cais Até ele, então Tudo transcorre numa tranquilidade danada Eu estou falando nisso só para encher a paciência do meu amigo Direito de resposta? Você tem direito de resposta? Só para encher a paciência do meu amigo lá Porque ele é doido com o time dele Mas muito raramente acontece alguma coisa De anormal no campeonato De veterano, quarentão ou trinta e três Não é isso, Edilson? É, não há Até porque o regulamento é muito claro, né, Tiago? É lógico que no calor do jogo Existe, sim É uma jogada mais doida Isso é futebol Ou do próprio treinador que está na beira do campo ali Às vezes ele não concorda com a marcação do Arpo Porque o Arpo também, ele é humano Principalmente lá que ele é sozinho E fala nele, já está definido, Rogério, também Arbitragem Quem serão? É o Arpo de amanhã É Tião E no domingo, Rildo E quero aproveitar e mandar mais um agradecimento Para essas duas pessoas Que nos ajudem muito Ele não é fácil É um Arpo sozinho Eu costumo brincar que são 22 malandro Entre aspas Querendo puxar a sardinha para o seu lado Mas o Arpo, com certeza Ele tem competência para levar o jogo até o final Então os Arps do campeonato serão esses dois Ou você tem mais alguém? Tem, eu tenho o Bilek também Que está apto a estar lá nos ajudando O Régio não gostou muito de ser com o Bilek Não, mas isso O Bilek, ele também vai estar no quadro de Arpo do Amador Está de volta E cada vez mais maduro E saber aptar O mais difícil ele sabe O que é aptar Mas o que a gente espera é uma abertura muito boa E aproveitar, gente Falar que o jogo é amanhã, 9 horas da manhã Pois é, amanhã é feriado Amanhã é feriado Uma grande data Inclusive, Félix Mandar parabenizar toda a corporação da polícia militar Já que é o patrônio da polícia O Tiradentes A polícia militar, Rogério Que em todos os eventos Seja da ASVEP Seja da Secretaria de Esporte Seja em eventos esportivos Eles estão dando apoio Através aí do Coronel Renato E do Major Rocha Mandar esse agradecimento, Félix Porque a gente sabe A contribuição que vocês E o Corpo Bombeiro Dá para todos os eventos esportivos de Pirapó O Thiago levantou uma bola aí, Anselmo Que a gente, claro Nós que já jogamos futebol A gente sabe disso Tem hora que a gente pede realmente A estribeira No que diz respeito da arbitragem Mas você sempre E eu sempre destaco isso Porque, Anselmo Você se preocupa muito mais Seu adversário Do que com a arbitragem, né Anselmo? Porque antes do jogo Tem time Diretor de time Que preocupa Mas quem vai ser o ato De quem são os jogadores Do time adversário? Com certeza A gente O Serra Negra Não só Anselmo Mas até os atletas A gente conversa muito sobre isso Deixa as coisas Você se preocupa com o futebol Extra campo Eu, Anselmo Tem outros Para a gente Estar ali Para, entre astas Lutar pelo Serra Negra Assim como o Félix Faz pelo Tiradentes E outros fazem Pelos seus times Agora o que o Thiago falou E eu quero ressaltar Porque aí existe o respeito As VEP É a que organiza É a que comanda o campeonato Nós somos Que entramos com o time E nós temos que nos preocupar Com nossos atletas Eu nunca preocupei Eu nunca questionei Quem vai ser o árbitro Nunca vetou Por que? Não Nunca vetei Nós nunca vetamos o árbitro Nunca preocupamos Eu preocupo com o meu time Aí que vem Muitas das vezes O questionamento Mas quem está participando E quem está lá assistindo Vê Eu sempre preocupo Em ter os bons jogadores A minha maior preocupação Aí eu vou A luta É quem tem um plantel Um elenco Dos melhores O máximo que eu puder Trazer E aqueles E a porta do Serra Negra Está sempre aberta Para os jogadores Então a preocupação nossa É essa Foi bem levantado Por Tiago Já sofri punição Porque dentro Ali Você tem Muitas das vezes Você se exalta Você enxerga Uma maneira O juiz Enxerga Outra Mas no contexto No final Dos jogos De todos Eu nunca questionei Eu nunca fui atrás De árbitro Eu nunca fui Nem antes Nem depois Para dizer o porquê E deixar de dizer Então o Serra Negra Sempre foi assim Essa linha E sou amigo E sou amigo de todos Sou amigo de todos Os jogadores Dos outros times Dos árbitros Do pessoal Das VEP Então eu não tenho Graças a Deus Respeito Eu gosto E respeito Para ser respeitado O Félio Você destacou Uma coisa importante Que o primeiro jogo É um jogo Sempre importante Primeiro que é Um campeonato De tiro curto Você tem ali São quatro jogos Então você Ganhando a primeira Você já melhora Muito a sua condição Dentro da tabela E além De tirar Sempre é um jogo De seis pontos Você ganha três pontos E tira três pontos Do seu adversário Por isso que o jogo De amanhã Como uma abertura Ganha Sem dúvida alguma Um dinamismo Ainda maior De decisão Com certeza Até porque A gente tem que levar Em consideração Que só sai dois Já sai direto Para a final Não tem semifinal Não tem aquele negócio De classificar quatro Então é automaticamente Você fazendo ponto Você já está Tirando o ponto do outro Não está deixando Ele fazer ponto Então eu acho Que essa primeira partida Eu até falei antes Que a gente só sabe Os jogadores Que a gente tem Na hora que Próximos cinco minutos Antes de começar o jogo Mas a gente aí Mais uma vez Já pediu o pessoal Que assumiu o compromisso Para estar lá Pelo menos Por volta de oito e meia Para a gente ter um tempo Para uniformizar Para conversar Porque sem dúvida nenhuma Essa primeira partida É de suma importância E você, Edilson Você sempre destaca Muito essa questão Do horário Porque quarentão Você começar Aqui em Pirapora Do jeito que é Você começar o jogo Nove e meia Dez horas É complicado também É, isso Quem sofre É o atleta Porque a gente sabe O gramado O gramado Claro que hoje Está maravilhoso O gramado comercial Mas quando esse rapaz Aqui Ele cuidava Daquele gramado Aquele gramado Começou a ficar Muito melhor Depois que o Thiago Colocou a mão E o gramado lá E lá embaixo O que você já Junto com o Edil Você já está fazendo Para melhorar Cada vez mais Aquele campo Lá embaixo Lá embaixo É o seguinte Tá 80% Se for comparado Com o comercial Tá 80% De bom Ninguém vai poder Reclamar Que está errando Bola Porque o campo Está ruim Não Ninguém pode reclamar Eu e o Edil Estivemos Mais cedo Olhando o campo E voltando Só um pouquinho Quando eu disse Que é ador de casa Porque é um verdadeiro Apaixonado Pelo time dele É o Anselmo Caes É uma verdadeira paixão E todos aqueles Que dirigem Os seus times São apaixonados Pelos seus times Mas às vezes Ele diz isso mesmo Extrapola um pouco mais Mas nunca desrespeitou Ninguém Eu acho interessante isso Coisa muito rara De acontecer É um desrespeito Lá dentro de campo Agora Que o campo Está bom Quem não jogar bola Pode pegar o pátio chuteira E jogar lá dentro do Rio E ir embora para casa E caçar outra profissão Porque o campo está bom Está muito bom Tá certo E só Tiago Mas o cara já está com 40 anos Mais de 40 Ele vai aprender o que? Não joga chuteira no Rio Não É porque Eu falo com o pessoal Que tem dois jogadores O primeiro foi O meu amigo Josival Alves Meu amigo Gutenberg O Gutenberg saiu da fraldinha De seu Zé do Lino Foi direto Para o Ferro Velho Para o Viracop Josival que é o culpado Aí o Céu começou a dar Um menino que começou Um menino baixinho Que começou a vida dele esportiva O Céu começou a dar a camisa De Serra Negra para ele O Babazinho Meu amigo Babazinho Verdade Então assim É esses caras que são o culpado Os meninos até querem começar A jogar bola no quarentão E não tem jeito Eu vou rápido E o Babazinho foi campeão De cinquentão agora Bateu uma falta lá Que quase mata o goleiro Mas aquela falta E o Del filmou aquela falta Quando nós passamos aquela falta aqui E mandamos para vir De cacetada também Eu vou rápido intervalo Já já estou de volta Com o programa Show do Esporte